Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje nós vamos começar com moda. Vocês vão conhecer a Leblante, que é uma loja nova aqui em Porto Alegre, que fica ali no coração do Monte Serrat, na Silva Jardim. E eu estou com a proprietária, Juliana. Tudo bem, Juliana? É ótimo. A Leblante é um bebezinho, não é? Exatamente. Quanto tempo tem a Leblante? Apenas três meses. Só três meses? Exato. E a Leblante, gente, é uma loja muito bacana, é linda e veste mulheres de todas as idades, não é? Eu acho que a gente pode ser acima de 25 anos. Por aí, não é? Mas claro que as meninas mais novas também têm vez. Todas as mulheres que gostam de estar super por dentro e super informadas de moda têm vez na Leblante, não é? Exatamente. Pois é. E qual é o conceito da loja, Juliana? Então, eu busco aquela mulher arrojada, que busca peças que estejam na moda, mas que também sejam confortáveis. Claro. E a Juliana nos trouxe uma arara super bacana, onde a gente vai mostrar um pouquinho do que é a moda da Leblante. Bom, isso aqui é uma super tendência, não é, Juliana? Exatamente. Juliana, que é o ombro a ombro. Essa aqui é de modal, ou seja, ela fica bem agarradinha, certinha no corpo, não é? Exatamente. E se tu não quiser, não precisa nem usar o ombro a ombro, não é? Pode deixar ela meio que um decote assim. Ou assim, ou assim, ou até dá só uma subidinha, que ela fica linda, mas ela traz muita informação de moda, que é o babado e é o ombro a ombro. Exatamente. Adorei, linda. Agora eu vou mostrar pra vocês uma calça que eu me apaixonei, que é essa aqui, que é aquela calça clochard, não é? Exato. E que ela veste super bem, e essa aqui ela é num cor ecológico. Exato. E um tom pink, que tá super em alta, agora pro verão fica lindo. Até com aquela ciganinha. Pois é, com essa aqui outro dia? Com essa aqui, a pressa mesmo. Com as duas, né? Ficaria bonita também. Gente, com a outra também fica linda, e eu vou mostrar ela em seguidinha pra vocês. Essa aqui, ela veste basicamente quase todos os tipos de corpos, não é, Juliana? Com certeza, e ela é muito confortável. E não é uma calça quente, então pro verão ela cai super bem. Super chique. Olhem essa buta aqui, que linda. Ó, eu amo o ombro de fora, porque eu acho que o ombro de fora, ele favorece tudo que é tipo de mulher. É uma parte que todo mundo pode mostrar, é o ombro, não é? Com certeza. E é super tendência também. Super tendência. Olhem o decote dela atrás. Além da manga flare também, né? Que também tá super em alta. Não, Bárbara, adorei. Qual é a numeração que tu trabalha? Do PP ao G. Essa é uma sainha jeans, jeans com moletom, que também traz o conforto. E ela é perfeita também pros finais de semana agora em praia. Olha que é essa regata, gente. É maravilhosa, com os recortes, ó, no decote. Linda. E estampa, né? Que é a cara do verão, né? Que é a cara do verão, não é? Essas estampas bem tropicais, bem coloridas. Ó, que mais uma... Ai, que calça linda, com os oases. Essa calça aqui, é o tipo da calça assim que a gente olha e já vê que ela veste bem. Exato, mesmo sendo branca, ela não marca nada. E a calça branca tem que ter, não é, Juliana, pra esse verão? Exato, tem que dar uma segurança pra mulher. Daí a gente ama isso aqui, que é a blusa que já vem com choker, não é? Com o decote, que fica muito feminina. Com essa calça aqui, ó, tá um luxo. Juliana, vamos falando onde é que fica a Leblanche. A Leblanche, ela fica na Silva Jardim 311, na galeria, ao lado da Academia Bodytech. É, sabe aquela galeriazinha que tem, que eu acho que é galeria, como é que é o nome? Mini Shopping Jardim. Mini Shopping Jardim, isso aí. O Mini Shopping Jardim é super fácil de achar, gente. E é uma galeria super charmosinha. Então, entra na galeria, eu acho que deve ser a terceira loja, não é? Exatamente. Olha essa calça listrada, se não é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Adorei ela, Juliana. Bárbara. E ela faz, traz toda aquela coisa meio navy, assim, pra tu usar com uma camisetinha, ou até com uma camisa. Fica super bonita. Linda. Bom, agora vamos para os vestidos. Aquele tubinho que a gente respeita, né? Exatamente. E ainda com esse recorte na cintura, que valoriza bastante o corpo. Tá lindo. Olha, ele tem um detalhe, que são os canutilhos na lateral. Então, é um vestido que pode ir até para um coquetel, que ele cai super bem. Daí, mais uma vez, o ombro a ombro, num vestido jeans. Mas ele é bem, é um jeans bem molinho, não é? Isso. E com essa renda aqui de guipir, que ficou super bonito. Esse é o ombro a ombro, que dá para usar, como a gente falou, naquela blusa também. Para aquelas que não querem usar ombro a ombro, tu usa um ombro caído, o outro para cima. Fica super bacana. E para finalizar, aquele vestido mais comportadinho. Para mostrar que a Leblanc também tem aquela roupa mais comportada, mais distinta, não é? Exato. Olha o que é esse tubinho, gente. Uma ocasião social, para trabalhar também. Não, ele fica maravilhoso, né? E então, assim, ó, Juliana. Nós vamos, então, convidar as pessoas para conhecerem a Leblanc, não é? Ela fica aberta de segunda a sexta. Das nove às dezenove. E no sábado ela tem um horário diferenciado. Exatamente. No sábado, das dez às dez às dezesseis horas. Então, assim, ó, gente, na Silva Jardim, ali naquele mini shoppingzinho que tem, bem do lado quase da Bodytech, super fácil de achar. É a terceira loja, uma loja que veio com muita informação de moda, que veste a mulher acima dos 25 anos. Eu vou dizer para vocês, eu passei ali, achei a loja muito bacana, muito bacana mesmo. E por isso que nós convidamos a Juliana para vir aqui falar um pouquinho da loja. Juliana, super obrigada. É, eu que agradeço. Seja a primeira de muitas vezes e a gente quer ver todos os lançamentos da Leblanc. Perfeito, muito obrigada. Verão chegando e é a hora de nós protegermos os nossos olhos com óculos solares. E a fábrica dos óculos, gente, está com uma super promoção em óculos solares, com as etiquetas coloridas. E eu fiz uma seleção para vocês de óculos que eu adoro e que eu tenho, que eu uso e que estão por R$179,00 com a etiqueta amarela. Olhem que lindos, gente. Eles são espelhados, tem o rosa, tem o dourado, tem o redondinho, tem o azul, tem aquele redondo mais básico que a gente gosta tanto e que todo mundo está usando. Eles estão todos com a etiqueta amarela, ou seja, R$179,00. E nós queremos fazer um convite para que você venha aqui adquirir o seu óculos solar. Além desses, é claro que tem muitos outros modelos. Tem modelo aviador, tem marcas maravilhosas e tem alguns que estão em promoção, como estes que eu separei. Aqui também você faz o seu óculos de grau e as armações têm as melhores marcas do mundo inteiro. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Nós queremos lembrá-lo para quem usa óculos de mergulho agora que vem chegando o verão. A fábrica dos óculos também faz um serviço exclusivo de colocar lentes de grau no óculos de mergulho. A fábrica dos óculos está sob a supervisão do professor Enio, que tem já muita tradição quando se fala em ótica aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamim Constant. A gente chega aqui na Bilizaria e já se atira nas araras. Nas araras, nas novidades. Novembro chegou. Muita novidade linda, não é? É a nossa proposta, ter sempre muitas novidades. E é isso que nós vamos falar hoje. Bom, mas a gente gosta de contar uma historinha para vocês, porque precisa da renovação. E a gente cria sempre uma historinha para apresentar essa inovação, não é? A historinha de novembro é uma preparação para o final do ano. Então, o tema... Parece mentira. Parece mentira, mas se a gente piscar, está em dezembro. Então, o tema é o seguinte, a gente vai ter uma decoração de loja e vai trabalhar dentro de um tema de sonho e de brilho e desses tecidos transparentes, não é? As roupas vão ter um pouquinho mais de brilho, vão ter um pouquinho mais de fantasia. O tema de novembro é este, trabalhar a fantasia, trabalhar o sonho através dos materiais e do brilho que está aparecendo. E o sonho faz também para a gente, né? Faz, eu acho que coloca. É o que nos move, não é? É, porque se for para fazer de qualquer jeito, aí não faz. Não é melhor nem fazer. Nem fazer, vamos fazer bem feio. Ela nunca faz de qualquer jeito, vamos lá. Eu adoro, adoro, adoro. Assim como ela, né, gente? Eu adoro o que eu faço. Bom, então a gente trouxe hoje para vocês algumas blusas que têm um pouco de brilho e de materiais mais nobres. Aqui nós temos uma blusa que ela também vai aparecer no preto. É uma blusa da nossa cliente plus, 159 reais. Essa de renda que tu já viste. Essa é apaixonante, já vi, já peguei uma branca, já peguei uma preta. Olha, olha, não é de sonho, gente. Só não peguei a rosa porque fica chato. E a três. Não acha, Claudinha? Hoje eu vou com três iguais. E fica difícil. Gente, essa manga é linda, 219 reais. A Carmen já disse em três cores. E aí começa, as bolsas eu vou deixar para falar no final. As bolsinhas estão unidas. Isso. Aí começa, olha só. Ai, amor, olha que essa regata. Regata super tendência. Essa aqui você é minha produtora, não sei se quer ver. Não vai se apaixonar. R$159, olha só, Carmen, eu vendo e me apaixono. Essa aqui veio em preto. Ai, que amor, Cláudia. Ela tem um brilhozinho, né? Ela tem bastante brilho. R$159,00. É uma blusa que vem com a regatinha para não ter transparência, né? Mas então... Muito fofo. O sonho é brilhar. Tem o... Deixa eu escolher aqui. Eu também... Isso aqui tem aparecido muito. Isso aqui, gente, é a décima maravilha do mundo, esse macacão. Esse macacão, ele veio PMG. Ele é incrível. Olhem o que é o corte dele, o que é o decote dele. Maravilhoso. Qualquer pessoa que conhece moda sabe que só favorece. Ele é tendência, ele favorece R$289,00, Carmen, só. E ele vem com este fio dourado e no fio prateado. Eu tenho duas grades. Então, que opção legal, assim, para as festas de franjano, né? Essa é a ideia. Então, eu acho que a gente pode brilhar e nós vamos brilhar. Bom, ao teu lado, deixa eu ver se eu mostro mais alguma coisa. Você está mostrando a preta. Ah, a versão, tá? Então, vamos mostrar. O que a gente não está mostrando, mas vocês estão vendo, são as versões em branco, né? A calça pantalona para combinar com essas blusas que a gente está mostrando. Agora, uma saia. Essa é uma saia para entrar abafando. Porque é uma saia que tem este babado. E nem por isso ela tem R$189,00. Então, ela faz um grande efeito, mas é uma saia que tem um excelente preço. E como sugestão de uso dessa saia, eu peguei esta blusa aqui do teu lado. Que está linda também. Que ela tem uma amarração e fio dourado super tendência. É uma blusa de R$189,00. Que conversa. Nota que aqui é o listrado, ali é o foie. Bom, antes de chegar ali naquele cantinho, eu tenho... E, gente, vocês conhecem este pano? Ai, olha que delícia. Este pano já foi muito usado em conjuntos. Não, é verdade. E agora ele está voltando no vestido porque ele quebra o volume. Não, quem é que não precisa de um seco preto assim? E é elegante. Que tu bota, dependendo do acessório que tu bota, tu vai com ele. Transforma. Para qualquer lugar. Beira de praia e casamento. Beira de praia e casamento. Dos R$119,00, eu também tenho este vestido no marinho. Bom, para terminar, porque, gente, não brilha só em festa. A gente também vai brilhar no dia a dia. Algumas delícias aqui do teu lado. Não, olha que coisa esse colete. Olha, o colete. Carmen, quem sabe que tu mostra o colete. Olha essa calça aqui. Eu tenho que pegar o colete de mim. Pega, pega o colete. Olha que coisa mais linda. Eu peguei os shorts. Não, essa calça está incrível, Claudinha. R$199,00 o claro e este aqui, R$189,00 e as peças bordadas. É isso, gente. É isso aí. A Vilisária fica na 24 de outubro. Número 16, 12. A gente passou do tempo, mas tudo bem. Nós queremos todo mundo aqui. Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni passati Tra i campi Che ormai Proteggono questa Mia vita Ma senza Spiegarmi Perché É isso aí Morro En gete A CIDADE NO BRASIL 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 OS CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL personalismo mais alto e eu vou te pedir aquele conjuntinho lá aquela bolsa de puder o cu com essa sandália olha que essa bolsa não as mulheres não esqueci da sua vida ficam o produto delas é muito lindo a gente valoriza muito né tudo que é feito a mão então todas justamente por isso a gente optou por trabalhar com o exótico não ia fazer essa particularidade a cada produto é claro exclusivo é um homem olha que peça maravilhosa em pirarucu e ela está com a escama invertida então dá esse efeito é um efeito 3d que a gente chama sabe que eu achei eu achei mais bonito é bem particular tem gente que gosta tem gente que arreta pela outra as pessoas às vezes eu que trabalhei com moda muitos anos ainda continuam trabalhando as pessoas muitas vezes perguntam mas porque investir numa uma bolsa assim né de cor exótica e a gente sabe que uma bolsa dessa é uma bolsa para a vida inteira não é é uma bolsa que quanto mais tu usa mais bonita ela fica não é e ela não tem valor agregado só pela pele exótica ela tem o valor agregado por ser feito uma uma disponibilidade né de ter o artesão que vai pintar lá o artesão que vai pois vai cortar é uma peça diferença é uma peça toda diferenciada não essa aqui também ela é maravilhosa e as sandálias vocês têm também toda a numeração daí a pronta entrega e trabalha também até sob encomenda né é um diferencial pois é e se a gente quer uma criação diferente de qualquer coisa que vocês façam vocês também fazem personalizável sim sim a gente faz não o produto delas é super bonito aqui em porto alegre conforme nós temos tem a venda na florence mix e tem também escritório para lojistas os lojistas não nos assistindo não é essa nossa bolsa eu tô sem saber o que dizer de qualquer uma delas olha aqui a gente vai vendo que precisa de todas é precisa de trocar uma boleta com a boleta não é aquela coisa que você vai ver que precisa de todas Essa daí para o dia-a-dia é grande. E ela é bem bolsa. Gente, tem uma estilizada na shop bag, na verdade. Para não ficar aquele modelo tão comum. E é grandona. Ela é bem espaçosa. Ela tem uma alça maravilhosa. Toda feita à mão. Artesanalmente. Esse é feito aqui de macranê. E esse é o tom do azul da vez, não é? É, o azul serenite. Olhem que linda, gente. O que temos mais aí? Essa aqui a gente já mostrou? Essa aqui não. Essa aqui é a clutch Cami. E que é o saco azul. Cadê o saquinho Bia? Esse que lá atrás tinha o saquinho Bia. Que a gente não viu. Ah, esse é o Bia. Então, essa aqui é uma clutch. Bem atemporal também. Ela é toda estruturadinha, não é? Estruturadinha, clean. Opção da alça. Pode tirar o sim ou não. E a gente fez esse trabalho aqui no cartão artesanal. Que ela estava toda empurrada. Essa é uma que vai do dia à noite, né? Sim. E a gente fez ela bem agora. Para essa época de festas de final de ano. De eventos que tem bastante. E é uma cor incrível, não é, gurias? Porque essa é uma cor que vai com tudo. É uma cor que é mais ousada. Claro. Para a gente fazer outras coures. Ou até no pirarucu. A gente tem ela no pirarucu Bordeaux também. Que ela é incrível. E essa corrente bem Cartier. Uma inspiração bem linda. Um luxo mesmo, gurias. E aquela ali, olha. Essa daqui também é um modelinho clássico. Que tem que ter numa da rola. Essa também tem que ter. Essa aqui é um super tem que ter. Que tem as duas opções. Olha que bolsa maravilhosa. Essa também é uma que vai a qualquer lugar. Vai a qualquer lugar. Essa aqui vai no botel. Vai. Ela vai para o trabalho. Ela vai a qualquer lugar. Olha que meio linda, gente. Eu adoro abrir para mostrar assim. No espaço interno. Não. Elas são maravilhosas por hoje. Olha o trabalho de vocês. Vamos ver então. Um sapatinho mais comum. Mais comum são os escarpãs. Para mostrar que as gurias também trabalham. Sim. Com peças mais básicas. Esse é aquele escarpã mais básico. Com saltinho. Que tem que ter. Um salto mais estruturado. Super usável. Tu trouxesse o rosê também, não é? Sim. No pinó moluro. Olha que lindo, gente. Faz o conjuntinho com a bolsa. Sim. Ele é um perolizado. Ele tem esse efeito. Lindo. E aquela mule. A mule divina, né? Ai, hoje eu vim com a Minnie, ó. Ai, que lindo. Hoje eu vim com a Minnie, ó. É uma joia. Não, gurias. É linda. É uma peça. Olha o que é isso aqui, gente. Não. É maravilhosa. Que mule linda, hein? E tudo isso. Essa também é uma clutch. Sim. Uma clutch. Que nem é para combinar. Porque essa aqui combina com tudo que tem aqui. Com tudo. Faz toda a diferença. A clutch. Tem a unção da alcinha, né? Uma graça também. Um tamanho bem bom onde cabe o celular. Sim. Não, agora não dá. Como é que ele vai carregar o celular? Uma coisa que a gente não fica sem também. Não, eu vou guardar muito aqui, ó, gurias. Aqui do ladinho. Eu quero ver aquela lá, Bia. Também tá uma classe. Já vamos pegar todos os complementos. Essa é a nossa compreensão. A cara da riqueza, né? E a gente fez até a famílinha. Com corda com essa porte. Eu não acredito. Como é que é o nome dessa? Larissa. Larissa. Essa aqui a gente fez. Olha que luxo. Um top. Uma inspiração que tá super em alta agora os laços, né? Não, um luxo. Olha aqui, ó. E ela também é toda artesanal. Esse piton totalmente pintado à mão. Não, e um Natal perto, não é, gurias? Eu acho que é uma excelente sugestão de presente pros maridos. Sim, claro. Se puxarem, né? Não erra. Não erra no presente, não é? Não tem desculpa. Não vai errar se der um conjunto desses completo. E tem mais aquele saco. Essa é a nossa bolsa. Carrochefe. Carrochefe, pessoal. Essa é aquela que tem... Essa sim, tem que ter, né? Todas horas você tá com ela. Ah, eu vou sair do trabalho. Que ela é espaçosa. Você consegue levar bastante coisa. E vai pra noite. E ela é chique. E ela é chique. A gente fez essa opção da alcinha, não é? É. É. Essa opção da alcinha ficou boa, hein, gurias? A gente sempre tenta dar... Elas pensaram em tudo. É. A gente sempre tenta pensar uma alcinha curta e a outra removível, né? Pra poder dar essa opção pra cliente. Não, incrível. Gurias, eu nem preciso dizer pra vocês o quanto eu amei do adulto de vocês. Que bom. Elas, além de lindas, gente, elas são queridíssimas. E pra encontrar, então, aqui em Porto Alegre, vocês têm todo o produto de vocês ali na Florence Mix ou dá pra pedir pelo Instagram? Dá pra pedir pelo Instagram. É de acordo com o que o lojista quer mesmo ter na sua própria loja, né? Ele pode fazer o link. Tá, mas vocês vendem direto pro consumidor? Sim. Daí vem da loja em Caxias do Sul. Isso. Tá, mas a pessoa não precisa ir até Caxias. Ela pode pedir pelo Instagram. Pode ir pelo Instagram, né? Pode ir pelo Instagram. A gente envia pra todo o Brasil. Já enviamos pra vários lugares. Até pra Turquinha. Pra Montevidéu. Que bacana. Já foi pra vários lugarzinhos. Alegrias. Não, alegrias assim, ó. Já tem bebê rolando aí. As coisas são lindas. Que bom. Vocês vão ouvir falar muito delas, porque realmente o produto de vocês é muito diferenciado, muito diferenciado mesmo. É bom escutar. É, eu confesso pra vocês que eu não vi peças tão diferentes, assim, em termos de bolsas, até os sapatos também. Eu acho que eles têm muito aquela pegada europeia, né? Sim. E maravilhoso. Adorei receber vocês aqui. Ai, que bom. Prazer com o é todo nosso. E eu fico super feliz de poder mostrar pra vocês, então, a Bebeg, que é de Caxias, mas já está chegando aqui em Porto Alegre. E os lojistas do interior ou daqui de Porto Alegre. Gente, isso aqui é pão quente dentro de uma loja, né? Mas não é. É pão quentinho dentro de uma loja. Não tem erro. A gente quer ver depois os lançamentos de vocês de alto verão. Sim, vamos fazer. Porque tem muito quem fala. Moda praia da Bebeg também. Não é? Então é isso aí. Muito obrigada. A gente agradece. Adorei a visita de vocês. Agradece. Não saiam daí porque tem muita coisa bacana ainda no programa. Nós ouçamos aí comercial e já voltamos. Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim que alegre o meu viver. Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer, só pens юm cister A CIDADE NO BRASIL 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 É UM SUPER ACHADO DÁ PRA FAZER TODAS AS COMPRINHAS DE NATAL PRA... PORQUE NÃO TEM QUEM NÃO GOSTE DE GANHAR UM PRESENTINHO E AQUI NA SANDRA TESI A GENTE SABE QUE ESTÁ DANDO UM PRESENTE DE SUPER QUALIDADE A SANDRA TESI FICA NA RAMIRO BARCELOS NA GALERIA VILA RICA QUAZ ESQUINA COMPRAR SER JULIO DE CASTILHOS E NÓS ESPERAMOS VOCÊ AQUI HOJE VOCÊS VÃO GANHAR UM SUPER PRESENTE GENTE PORQUE NÓS VAMOS FAZER UM MINI EDITORIAL DE MODA AQUI NO BECO DA BARÃO COM A ANTONIETA E O PEDRO TÔI E OLHEM A CONHECIDÊNCIA PORQUE EU TÔ VESTIDA DE ANTONIETA UMA BOLSA NADA BÁSICA E UMA SANDÁLIA NADA BÁSICA METALIZADA DO PEDRO TÔIGO ACHO QUE EU CHEGUEI A CARÁTER NÉ GENTE VESTIDA DOS DOIS NÃO ISSO É PRA MOSTRAR TAMBÉM NÃO É PEDRO QUE AQUI A GENTE CONSEGUE COMPRAR E SAIR VESTIDA SIM NOSSA E ALÉM DA GENTE TAMBÉM TEM OUTROS ESPAÇOS QUE TU VAI INDO PARANDO DE LUGAR E LUGAR E SAIR MONTADA E ME DIZ UMA COISA AQUI NA ANTONIETA A GENTE ENCONTRA TAMBÉM ESSE TIPO DE VESTIDO SIM MAIS ASSIM DIA A DIA COQUITEL ANIVERSÁRIO UM EVENTO MAIS INFORMAL ALGUMA COISA MAIS ALINHADINHA MAIS INFORMAL NÃO É E NÓS VAMOS MOSTRAR AGORA VOU DEIXAR A MINHA BOLSA AQUI NO BALCÃO DA CAMI DESCANSANDO ENQUANTO A GENTE VAI MOSTRAR PRA VOCÊS O QUE ELES PREPARARAM PRA NÓS VAMOS COMESAR PRA LIA VAMO QUE O PEDRO SE APAIXANOU PRA ESSA PRODUÇÃO EU AMEI NOSSA EU AMEI ESSE VESTIDO AMEI AMEI ACHO QUE ELE É UM NÃO SEI UM ME AJUDEM NÉ MAS EU USARIA EU TRANQUILAMENTE USARIA ELE SIM UMA PEÇA DE DIA A DIA EXATAMENTE O DIA A DIA COM UMA MULE E ELE TÁ SUPER EM ALTA E ELE TEM UMA COISA ELE É UMA COISA MEIO LADYLIKE NÉ O PLISSADO SUPER EM ALTA DE NOVO E A COMBINAÇÃO DO ROSA COM VERMELHO QUE É E PRA FAZER UM CONTRAPONTO A GENTE USARIA POSSO ESCOLHER AQUI NÉ PEDRO PODE VAMOS ESCOLHENDO AQUI ESTE PEDRO TOÍGO COM UM SALTINHO MAIS GROSSO UM BICO ARREDONDADO E DAI TU FAZ UMA BRINCADEIRA NÃO É PEDRO DE ESTILOS SUPER VINTA DE TOTAL ANOS 50 OLHA CHIQUÉRIMO MEIO PINAPE ASSIM NÉ AMICADO BEM ROMÂNTICO OLHA QUE LINDO GENTE DAI ALÉM DESES NÓS SEPARAMOS OUTRAS PRODUÇÕES TANTO DO PEDRO TOÍGO QUANTO DA ENTONIETA ESSE VESTIDO AÍ QUE É LINDO É ESSE ESCÂNDALO O QUE QUE É ISSO EM CAME OLHA O QUE É ESSE VESTIDO ESSE VESTIDO AQUI ELE PODE IR PARA UM CASAMENTO A PARTE SIM NÃO É? POR UMA FORMATURA UMA FORMATURA SUPER USÁVEL UM RENDA COM PÉROLA E UMA APLICAÇÃO NÉ DE A ESTAMPA SOL LOCALIZADA Ó AQUI ELE TEM UM DECOTE COM AS COSTAS FECHADAS GENTE QUE LINDO QUE TÁ ESSE QUE LINDO QUE TÁ ESSA FAIXA É PRAS COSTAS? É PRAS COSTAS É PORQUE NA FRENTE PORQUE NA FRENTE Ele TEM A PEROLAZINHA E OLHA A ESTAMPA DELE QUE LUXO É QUE TEM MUITA GENTE QUE TEM MEDO AS VEZES DE USAR ESTAMPA EM FESTA NÉ? E ESSE VESTIDO VEM NA PROPOSTA ELE TEM RENDA ELE TEM PÉROLA PRA QUEM TEM UM POUCO DE MEDO MAS QUER COMENTAR A USAR É UMA BOA APOSTA PORQUE ELE TÁ BEM FESTIVO EXELENTE APOSTA E DAÍ A GENTE PERGUNTA QUE SAPATO USAR COM ELE? COLOCA UM PEROLADO TAMBÉM UM PEROLADO PEDRO TAÍGO E TU SABE QUE INCLUSIVE AGORA NA SEMANA QUE VEM NO FINAL DO MES VAI TER O BAILE DE GALA E VAI TER MUITA GENTE USANDO E AS PESSOAS TEM PRECONCEITO COM USAR PITON COM ROUPA DE GALA E EU ACHO QUE NADA A VER É UM LUXO GENTE EM PRIMEIRO CARA TU NÃO DIZ QUE ISSO AQUI É PITON QUEM OLHA ASSIM NUMA FESTA TU NÃO TEM ASSIM MESMO QUE SE DIGA É PITON ENTENDEU PEDRO EU ACHO QUE ISSO AQUI É UMA JOIA ISSO A UMA JOIA E EU ACHO QUE É UMA SANDÁLIA EU USARIA ELA DO DIA À NOITE EU TAMBÉM NÃO TERIA PRECONCEITOS USARIA DO DIA À NOITE LEMBRADO GENTE QUE ESSES DOIS AQUI ELES FAZEM SOB MEDIDA TAMBÉM O QUE É MUITO BACANA NÃO É REDO E FACILITA MUITO PORQUE EU DIGO PELO MEU CASO QUE TODO MUNDO TEM UM PÉ DIFERENTE COM CERTEA TU JÁ PEGA E TU JÁ VAI TER UM MODELO QUE VAI SE ADEQUAR DIREITO AO TEU PÉ A CAMI TAMBÉM É O MESMO PORQUE VESTIDO NINGUÉM TE O CORPO IGUAL SE ALGUMA MULHER TEM UM BRAÇO QUE INCOMODA UM POQUINHO QUER BOTAR UMA MANGUINHA OU PEGA UM POQUINHO ATRAS OU NÃO QUER TÃO DECOTADO NÃO QUER TÃO ABERTO E TU SABE QUE ESSA É UMA COISA QUE A GENTE PERCEBE MUITO EU CLARO TEM MAIS IDADE QUE VOCÊS E A GENTE SABE A DIFICULDADE QUE A GENTE TEM PARA ENCONTRAR O VESTIDO IDEAL PORQUE PARECE QUE TODOS OS VESTIDOS SÃO FEITOS PARA MULHERES ALTAS MAGRAS E JOVENS E EU ACHO QUE A CAMI TANTO A CAMI QUANTO O PEDRO ELES QUEBRAM ESSE PARADIGMO O PEDRO QUE TEM OS SAPATOS QUE FAZEM PARTE DO SHOW MAS TEM TAMBÉM AQUELES SAPATO QUE VAI FICAR CONFORTÁVEL QUE A MULHER VAI AGUENTAR TAMBÉM UMA FESTA INTEIRA PORQUE TU COLOCAR UM SAPATO SOB MEDIDA TU AGUENTA UMA FESTA INTEIRA TAMBÉM ATÉ OS TÊNIS OS MEUS TÊNIS PRA PODER BOTAR PRA USAR NO DIA A DIA QUE EU TENHO MUITOS COLEGAS DA FACULDADE EU TENHO MUITOS AMIGOS QUE QUEREM BOTAR UM TÊNIS DE MANHÃ E TRABALHAR COM O HEP INTERNO E DEPOIS IMPRO O HEP E DEPOIS IMPRO A AULA QUE É A NOSSA AULA DE DO ITE ENTÃO TODO MUNUSA A GENTE TAMBÉM FALA AS PESSOAS PENAS PARA QUE FAZER UM SAPATO SOB MEDIDA PARA UMA FESTA É IMPORTANTE POR QUÉ? PORQUE TU VAI PRA FESTA CHEGA IMPECÁVEL E TU TERMINA A FESTA IMPECÁVEL PORQUE O SAPATO PERFEITO SOB MEDIDA FAZ TODA DIFERENCE E EU TAMBÉM SOU CHATO NA QUESTÃO DE FAZER O SAPATO SOU MUITO CRI-CRI ATÉ COM OS MEUS CLIENTES PORQUE EU NUNCA VOU FAZER UMA PEÇA SÓ PARA UMA FESTA NÓS VAMOS ESCOLHER A PEÇA QUE SEJA PERFEITA PARA UMA FESTA MAS QUE TU APROVEITE DEPOIS POR ISSO QUE É BACANA A GENTE FAZER UM SAPATO SOB MEDIDA TAMBÉM COM A CLUSH COM A BOLSA NÃO E ESSE VERDE O QUE É ESSE VERDE TODAS COSTAS DE RENDA ELE É ASSIM COMO É QUE EU VOU TE DIZER UMA COISA ALINHADA EXATO CLÁSICO NÃO TEM ERRO NÉ NÃO E NUMA COR MARAVILHOSA NÃO É MUITO DEGOTADO MAS ELES TEM UMA PROTALÊNCIA SUGERE COM CERTEZA OLHA QUE VESTIDO LINDO PEDRO TU FECHARIA O QUE COM ELE EU ACHO QUE ESSA SANDÁLIA É DORADO EU COLOCARIA COM A SANDÁLIA UMA QUE É A GRAFITI TAMBÉM MARAVILHOSO MAS EU ACHO QUE COM A DORADA EU ADORA O VERDE DORADO E ELA É UMA SANDÁLIA TODA COM AMARRAÇÃO COM CERTEZA E SE DUVIDAR PORQUE DAI A GENTE A GENTE PODE TER AS DUAS OPÇÕES DA PARA BRINCAR COM AS COURES DA PARA BRINCAR COM O VERDE TOM SOBRE TOM SE A MUDE É MAIS ARROJADA MAIS ARROJADA É EU JÁ CONSEGUIRIA USAR ESSE LOOK AQUI O NOIVO O NOIVA TÁ INCRIVA MARAVILHOSO NOSSA MUITO DAI A GENTE SAI DESTE E A GENTE PENSA NUM PRETO PORQUE O PRETO NÃO DIANTA NÃO É LINDO ELE É UNANIMIDADE ESSE PRETO AQUI COM UMA FORMATURA VAMO COMBINAR NÉ CAMI AQUI ELE TEM UMA SAIA CURTA É BAIXO ELE É COM A SAIA CURTA DOIS FENDOLES OLHA O QUE É ESSE VESTIDO PARA UMA FORMATURA QUE É LINDO ELE É MARAVILHOSO E MONTA AQUI ESSE EU MONTARIA COM ESSE CONJUNTO EU NÃO BOTARIA NENHUM OUTRO EU FARIA AQUI EU ADORO UMA COMBINAÇÃO MAIS OUSADA ATÉ COSA AZUL DA CARMEN TAMBÉM DÁ ADORO O PRETO COM A SAIA COLORIDA EU FAÇO A CLUTE IGUAL FAÇO A CLUTE IGUAL E VAI NÉ ESSA QUE É A VANTAGEM DE TU MANDAR FAZER PORQUE A CARTELA É MUITO GRANDE E TU PODE NO PRETO TU PODE USAR O SAPATO NÃO É A CANI E ELE É MARAVILHOSO E O VESTIDO TAMBÉM A GENTE PODE CONFECCIONAR DA PRA INVENTAR DAQUI A POUCO TU CHEGA AQUI E DISA ASSIM EU QUERO ESSE VESTIDO PRETO MAS EU QUERO ELE SEM O BORDADO PORQUE EU VOU QUERER UMA PEÇA MUITO OUSADA FAZER ELE TODO DE SEDA TU PODE FAZER ELE E DENTE FAZER ELE MAGINA FAZER SOA COM A TIRINHA DE SEDA BEM SEQUINHO E QUANDO TU MUDO O TECIDO TIRA ALGUNOS DETALHES E SE TORNAMO UM NOVO VESTIDO TOTALMENTE DIFERENTE E QUE DA PRA SER FEITO AQUI NÃO É A CANI TO LOGO PRA VER ESSE VESTIDO NA MANEQUIN DEPOIS VAM TEM QUE BOTAR PRA OLHAR E FAZER SENSACIONAL DAI A GENTE CHEGA NA UMA COISA MAIS DELICADA BOM CANI ESSA AQUI É UMA OPÇÃO PRO COCTEL SIM PRO UMA FORMATURA DE ENSINO MÉDIO OLHA AQUI GENTE PRA AS MENINAS AGORA COMEÇAM A PROCURA BASTANTE TEM AS FORMATURA EM DEZEMBRO UM ANO NOVO PARA UM ANIVERSÁRIO PORQUE AQUI TU JOGA O ACESSÓRIO QUE TU QUISER NÉ VAMOS BOTAR UM SCARPAN STILO SANDÁLIA ROSÉ NA MESMA COR ABERTO ATRADO EU MUCHO EU ME APACHINEI VAMOS SAIR ASSIM COM TODAS ESSAS ROPAS COMO A GENTE TÁ VALANDO EM CURTO NÓS NÓS NÃO PODEMOS DEIXAR DE MOSTRAR ESSE AQUI QUE É UMA JOIA QUE É UMA JOIA OLHA O QUE É ESSE VESTIDO ESSE VESTIDO TÁ UM LUXO ESSE AQUI, PEDRO, EU ACHO QUE A GENTE COLOCARIA TAMBÉM COM AQUELA SANDÁLIA EU ACHO QUE DÁ PRA BOTAR TANTO COM A GRAFITI TÁ QUE EU ACHO QUE FICA PERFEITO MAS SE TU QUISER DÁ UMA QUEBRADA EU ACHO QUE FUNCIONA COM A DOURADA TAMBÉM TAMBÉM OLHA PORQUE APESAR DELE TER O GRAFITI E TER O PRATEADO NO VESTIDO EU ACHO QUE DÁ UM CONTRAPONTO SIM ATÉ ESSA MAIS ROSÉ EU ADORO É UMA DAS TRÊS CLARO QUE AQUI ESTAMOS COM NÚMERO LIMITADO PORQUE A GENTE TROUXE O NÚMERO LIMITADO CLARO TU PODE LARGAR AQUI UMA SANDÁLIA TAMBÉM BEM COLORIDA NOSSA JOGA E UM ROSA PINK QUALQUER OUTRA COR EU PARTICULARMENTE GOSTO MUITO DE JOLGAR DE MISTURAR POR EXEMPLO OS TOMOS METALIZADOS EU ACHO CHIC ERREMO UM GRAFITI COM DOURADO E TU JOGA TODA TUAS JOYAS NÃO E TU JOGA TUAS JOYAS DE ORO AMARELO TU SÓ PÕES O DOURADÃO CLARO E PÕES ESSE LUGAR ISSO AQUI ESTÁ INCRÍVEL LINDO ENTÃO VAMOS DE NOVO PRA OUTRO CURTO PRA AQUELAS QUE GOSTAM DE ALGUMA COISA MAIS BÁSICA MAIS SUPER ELEGANTE NÃO É E ESSE DEGOTÃO SUPER OUSADO MAS ELE TEM É SENSACIONAL É QUASE COMO UMA CHOCA É UMA CHOCA FICA SUPER BUNITO FICA BÁRBARO POR ANO NOVO PRA NOIVINHA QUE VAI FAZAR NO CIVIL COMO AQUI NA ANTONIETA A GENTE FAZ O QUE QUER FAZ A GENTE PODE ATÉ COLOCAR ALGUMA COISA SE QUER FECHAR PRA PODER 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 UM SOUTIAN QUE SAPATO ENTRA AQUI PEDRO ESSE DAQUI EU JÁ ENCAIXARIA UM SAPATO PODE SER TANTO UM OUSADO PORQUE UM DELES PORQUE UM DELES PORQUE UM DELES VAI EM TUDO MAS EU NÃO SE EU ACHO QUE COM UMA PEÇA POR EXEMPLO DE UM SALTO GROSSO UM POUCO MAIS GORDINHO TU IRIA COM ESSE? EU IRIA COM ESSE TU IRIA COM QUAL, CANI? EU IRIA COM ESSE EU IRIA COM ESSE E TU, CANI? EU IRIA COM ESSE EU TOU APAIXONADA ESSA É MINHA NÃO, ELE É LINDO BORRUMINCO NÃO PREÇÃO MAIS NADA O CLUTH AQUI CONFORME TU MUDAM OS SAPATOS OS ACESSÓRIOS E AQUELA CLUTH VERDE EU ACHO QUE ELA IA ENTRAR MUITO NOSSA, EU ACHO QUE A CLUTH VERDE ELA IA ENTRAR SUPER BEM AS CLUTHS ELAS SÃO MAIS TEM VINDO MAIS ESTRUTURADINHAS O VALE AQUELA NÃO, ELA VALE A CARTEIRA DA VOVÓ A CARTEIRA DA VOVÓ E A CARTEIRA DA VOVÓ INCLUSIVE É UM DOS MODELOS QUE EU MAIS VENDO PORQUE ELE É CLUTHINHO EU POR EXEMPLO EU SOU UMA PESSOA QUE USO CLUTH NO DIA A DIA EU USO ENTÃO EU ACHO QUE QUANTO MAIOR TU CONSEGUE APROVEITAR PARA UMA FESTA PORQUE ELA É CHIQUE QUANTO MAIS VELHO MAIS GASTO MAIS USADO MAIS BONITO FICA ENTÃO SE TU COLOCAS UMA CARTEIRA GRANDONA MAIS MOLENGONO ATÉ TEM UNS MODELOS LÁ NA LOJA LINDOS TU CONSEGUE USAR DE DIA TU CONSEGUE ALMOÇAR TU NÃO QUER SAIR COM A BOLSA DAQUELE TAMANHO TU USA AQUILO E TU VAI PRO HAPPY HOUR TU VAI JANTAR TU VAI NA FESTA TU VAI NA FESTA TU VAI NO INVESTIMENTO EU TENHO AS MINHAS EU USO MUITO E IMPRESTO PAS MINhas AMIGAS É UMA LOUCURA E É IMPRESSIONANTE A CANI TAMBÉM COMO UMA MULHER CODE DIZER O QUANTO O PITON VALORIZA A PESSOA DA ROUPA VALORIZA O LOOK FACE UM TESTE PROCURE CHEGAR NUMA JOALHERIA MELHOR JOALHERIA DO SHOPPING COM UM TÊNIS UMA ROUPA DE ACADEMIA E UMA MOLÇÃO DE PITON TU LARGOU A BOLSA DE PITON DE TODO MUNDO TE ATENDER É NÃO É ASSIM? É BEM ASSIM É VERDADE E ALÉM DIS Eu acho que ela diz muito DAQUILO ASSIM QUE TU DIZ E POR EXEMPLO EU FAÇO ACADEMIA COM DENIS DE PITON Entendeu? Eu faço... Sim, só tenho sapato de piton Eu sou meio enlouquecido, né? Eu curto demais Eu só tenho bolsa, mochila E eu tô sempre com umas roupas podres E só coloco um bom acessório E é tudo, né? Nossa Vamos de logo Aqui, esse é dia de dia Olha aqui Olha aqui Esse eu colocaria com sandália, aquela grafite É Ou até a rosé Ah, eu colocaria a rosé Eu acho que a rosé Eu adoro vermelho com rosé Olha que lindo Olha que a saia Nesse vestido Olha aqui Até pra uma aniversariante Eu acho que qualquer lugar sente uma rainha Eu vou dizer uma coisa Mas esse é um tipo de vestido que eu acho que a gente não pode fazer um conjunto de clutch com sapato Que sobressai Eu acho que tem que ser um conjunto bem clean Claro Bem neutro Porque o vestido fala por si só Mas temos pitons neutros Sim Gente, e não quero dizer nada Até um preto Claro Eu acho que uma sandalinha preta com a clutch preta deu Coloca um brinco menorzinho, prende o cabelo O que vai estar valorizado é tu e o vestido Entendeu? O acessório não pode, nenhuma peça de roupa, nenhum acessório não pode sobressair a tua beleza Com certeza Não, mas assim ó gente Eu acho que uma mulher que tá com um vestido bacana, um sapato, uma bolsa bacana Eu acho que já é 50% caminhandada pra ela se sentir bonita Nossa Ela já exala E daí tu transmite isso Só que o principal Eu sou sempre a favor E a beleza é a confiança Sim E eu sou o primeiro Não, e eu sou o primeiro a falar da autoestima Eu sou o primeiro a falar Porque eu acho que tu nunca pode procurar uma peça Seja um sapato, um vestido, uma joia, um carro, qualquer coisa Pra que aquilo se sobressaia a ti Nunca Então o primeiro lugar é a tua beleza, tu tem que se sentir bonita Eu acredito nisso também Eu sempre faço vestidos pensando que ele tem que valorizar a tua beleza E não assim ser a primeira coisa que chega Porque todo mundo é lindo A fulana tava linda, tava incrível O vestido era lindo, o penteado, depois É Sem dúvida Tem que valorizar o corpo, né E daí quando a gente pensa que o marinho é meio caretinha, não é? Não Esse aqui não tem nada, gente Eu adoro as humanitas Eu também Não, olhem o que é o corte desse vestido Ele tem uma super fenda Mas não é aquela fenda assim, ó Que tu precisa caminhar pra ela aparecer Não, ela é bem rasgada, uma fenda lateral Olha como ele é incrível Pedro, o que que tu colocaria aqui de sapato? E esse daí eu jogaria a sandalhona dourada Eu também E eu jogaria aquela clutch verde Eu botaria É uma combinação ousada Eu vou dar isso aqui Eu gosto O que que vocês acham? Eu gosto disso E daí eu largaria umas esmeraldas, não acha? Verde com azul, super lindo, né? Eu gosto Fica lindo, adoro também essa combinação O que que vocês acham? Aprovado? Não, tá lindo Esse vestido eu tô louco pra ver ele no corpo É o meu preferido até agora Não, e é uma combinação que ela é inusitada, né? E que dá super certo Super E daí a gente vai pra um outro vestido que é preferido Que eu acho ele lindo de morrer A Cannes, falei, já soube que ela acha também Amo, amo o tule bordado Que é esse vestido, o Cannes E atrás, ó, gente, ele tem o tule bordado Ele é muito delicado, muito feminino, não é? Comprimento Chanel, né? Que tá super em alta Vai super bem pra um evento diurno e à noite também Com certeza E aqui entram os acessórios do Pedro Vamos lá com aquele sapatinho verde Dependendo do que tu usar ele é mais diurno Dependendo do que tu usar ele vai super bem Aqui já é dia a dia E eu não quero dizer nada Exatamente Esse aqui eu não usaria com clutch Eu botaria uma bolsa Um bolsão Eu não tenho nenhuma aqui, né? Mas eu usaria com uma bolsa Não, tem ali em cima Não, lógico, na loja tem Mas eu digo aqui no momento Tá, e pra noite de repente a sandália é dourada Sim Pra noite eu usaria assim, ó Qualquer um dos metalizados fica ótimo Eu faria com um conjunto Qualquer metalizado Vocês sabem, assim, ó, que a gente já tem corrida e muitos anos de moda e de trabalho aqui em Porto Alegre E tu vê dois jovens que tem idade pra serem meus filhos, não é? Com tanto talento, com tanta maturidade profissional Olha, gente, é muito bom Obrigada É muito bom Eu acho que isso dá esperança pra gente, sabe? Ai, obrigada Porque eles são assim, gente, na faixa dos 20 anos São muito novos e vocês sabem muito E acho que vocês, eles não são deslumbrados Eles vestem a mulher, tem a idade que tiver, tem o corpo que tiver, não é? Sempre pensando Pessoas reais Pessoas reais Pessoas reais Não adianta Em a pessoa se sentir mais valorizada, com a autoestima mais elevada Exatamente E eu acho muito bacana a gente poder passar o bastão pra eles Porque eles vão ter muitos e muitos anos pela frente e já começaram muito bem, né? Isso não é pra qualquer um, né, gente? É que eu acho que aqui no meu caso e no Pedro também posso falar por ele A gente faz com amor, né? Com amor Toda vida Nasceu pra fazer isso, não se imagina fazendo outra coisa Mas não é só o amor a coisas se não tem talento, né? Vocês têm, além do amor pelo que fazem, eles têm o dom Eles têm, são extremamente talentosos E daí a gente finaliza a matéria porque nosso tempo tá estourando Dizendo que eles fazem sob medida Que os valores são, assim, muito justos, não é? E que eles são incríveis Os dois estão aqui na Barão do Santo Ângelo No Beco da Barão, que é um beco extremamente charmoso A Cami tem a loja na frente, o Pedro tem a loja atrás Quase esquina com a Hilário Ribeiro Aqui no bairro mais charmoso de Porto Alegre, né, gente? Esperamos vocês Obrigada, Vila Obrigada por vocês existirem, porque eles são maravilhosos Semana que vem eles estão conosco de novo Música 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 Música